E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você o de sempre. E você, por favor, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, hein? Dá essa moral pra nós. E aí, mo? Isso, Alessandro. Você lembra daquele vídeo do pessoal da redação da Globo comemorando a vitória do Lula no segundo turno? Todo mundo se abraçando, aquele clima ali de batemos a meta, conseguimos... Aquele clima vergonhoso. O objetivo foi alcançado? Exatamente. A Globo se pronunciou em relação a esse vídeo, viu? Eita, milagre, hein? O pessoal falou que o vídeo que vazou. Milagres acontecem. Porque a princípio, o Globo falou, não, não é verdade, não é possível que a Globo esteja tão imparcial desse jeito, né? Né? Mas vamos dar uma olhada no que eles justificaram, Alessandro. Ó, pessoal, quero pedir pra você antes, 30 segundinhos aí, só pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal, tô aqui com o cara... Opa, só um minutinho aí que faltou trocar o parça, né? Que esse parça foi do último corte. Aqui, ó. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal Fábio Canuto, que fala aqui de reflexões baseadas nas escrituras, como eu já expliquei um milhão de vezes. Ele pega o seu dia a dia e te mostra os seus problemas, suas soluções, tudo o que você está passando e aonde está localizado na Bíblia. Olha só, vem nesse último vídeo aqui, ó, Vida Junto com Deus, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que o Fábio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Isso, Alessandro. Vamos lá. Acontece o seguinte, aquele vídeo que eles dizem que foi um vídeo que, como é que eles falam, vazou, o vídeo dos jornalistas, da redação, do pessoal ali que trabalha nos bastidores da Globo, comemorando no segundo turno. Ah, e abro aspas pra falar do Fantástico, né? É, não, o Fantástico foi pior ainda. O pessoal viralizou, o pessoal viralizou ali o trechinho final do Fantástico falando sobre a vitória do Lula, que também foi ali, nossa, eu fiquei emocionada, Alessandro. Parece que a gente ia alcançar a paz mundial. Exatamente, aquela música, aí entravam os militantes, aí era um pessoal se beijando, uma coisa assim, parecia final de ano. Aí acontece o seguinte, ó, a Revista Oeste fez a matéria, a gente doou a matéria como? Redação da Globo comemora a vitória do Lula. Se você achar que dá pra gente colocar o vídeo pra ver o pessoal comemorando, a gente coloca. Não dá. Se não, a gente já parte daqui direto pra falar sobre qual a justificativa deles, porque eles foram questionados. A Revista Oeste procurou a Globo, e a Globo emitiu a nota não só pra Revista Oeste, mas pra imprensa toda, ou seja, pra quem tivesse interesse em saber o que aconteceu naqueles dias. A emissora informou que não tem qualquer controle sobre as escolhas eleitorais de cada um desses profissionais, e que lamenta que no ambiente de trabalho, um pequeno grupo tenha por um instante esquecido a necessária e habitual prática da autocontentação. Olha só. Aí tem a notinha completa aqui, que eu vou ler que a notinha é curta, mas dá pra vocês terem uma noção. Engraçado que quem escreveu a nota provavelmente estava comemorando. Comemorando, eu não vou me desculpar. Quem escreveu a nota... Posicionamento da emissora... Eles colocaram assim, Alessandro, posicionamento da emissora sobre a polêmica na redação da Globo, comemorando a vitória de Lula. A Globo tem 15 mil colaboradores, entre os quais 1.500 profissionais que atuam no jornalismo. A empresa, evidentemente, não tem e nem pretende ter qualquer controle sobre as escolhas eleitorais de cada um desses profissionais, nem sobre como manifestam essas preferências em caráter privado. Ali foi privado? Não é. No entanto, a Globo lamenta que no ambiente de trabalho um pequeno grupo tenha, por alguns instantes, esquecido a necessária e habitual prática da autocontentação em respeito à norma e aos nossos princípios editoriais. É exatamente por meio desses princípios compartilhados em nossas plataformas que os brasileiros puderam testemunhar a isenção da cobertura jornalística da Globo ao longo de toda essa campanha. Sei. É isso, Alessandro? Pois é, né? Tá certo isso aqui? Aquela autocontentação não mostrou isso, não. Exatamente. É que eles dizem que, tudo bem, você viu ali um pequeno grupo de pessoas comemorando? Sim. Eu vi a redação inteira comemorando. Pois é, né, Alessandro? Eu não vi um pequeno grupo. Como você pode ver, os brasileiros puderam testemunhar a isenção da cobertura jornalística da Globo ao longo de toda a campanha. É isso, Alessandro. Sem mais, assinado Globo Lula. Mas são os comédias mesmo, né, mano? Assinado Globo Lula. Os caras são os... Mano, eu não tenho maturidade pra ler essa nota, porque eu no autocontentação eu já comecei a rir sozinho aqui, mano. Mas aí é engraçado. É a cara da Globo falar, nossa, eles não conseguem fazer uma autocontentação, tá ligado? Gente, aquilo ali não era só uma comemoração individual. A minha quinta série... A minha quinta série houve uma autocontentação e já pensei em outra coisa, mano. Aquilo ali era a comemoração de um objetivo alcançado. Mano, ali... Era um alívio. Ali era bater o meta. Aquilo ali era um alívio. Aquilo ali era um alívio. É. Então não adianta. Essa notinha aqui não me convenceu, não, Alessandro. Ali é a contentação de bater o meta. Ali é content... Acho que o cara que assinou essa contentação, ele... Essa nota, ele também não teve autocontentação também, não, mano. Tá louco, mano. Ele falou, ah, né, não vou... Ali os caras acreditou agora nos dólares que vão chegar agora, vindo de tudo quanto é canto agora. Tinha gente chorando, não tinha, Alessandro, no vídeo? Tinha gente chorando, eu mostrei. Tinha gente chorando. Eu mostrei, tinha gente chorando. Tinha gente chorando. Tinha gente chorando, falando que... Como é que você falou o que eles falaram? É... Que era o terceiro mandato do Lula, era isso? O primeiro presidente a ter um terceiro mandato. Nossa! A ter um terceiro mandato. Obrigado. Você é louco, viu, mano? Gente, antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez estou aqui com o canal do Dr. Eberson Nascimento, o nosso doutor que é neuropsiquiatra, que entende tudo do que está acontecendo aí dentro da sua cabeça, aí no seu cérebro, como você pode ver aqui em inúmeros vídeos que o Dr. Dr. Eberson tem, vem aqui nesse último vídeo, ó. Pega o último aqui, ó. O espírito é o verdadeiro eu e não a figura física que podemos apontar com o dedo. O título é grande, mas eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo é ainda melhor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Ô, place. Calma aí, calma aí. Voltou aqui. Se você quiser... Volta de novo. Aqui, ó. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. É nóis. E aí